437 milhões de escudos é o maior orçamento de sempre aprovado pela Assembleia Municipal da Ribeira Brava de São Nicolau. Turismo, requalificação urbana e plano para mitigação dos efeitos de maona agrícola são as prioridades do plano de atividades da equipa camarária. Os dois instrumentos de gestão da Câmara Municipal da Ribeira Brava foram aprovados com cinco votos a favor, quatro do GIRB e o voto de qualidade do presidente da Assembleia Municipal. A bancada do PICV votou contra e a bancada do MPD votou abstenção. O GIRB vê este orçamento como uma alavanca para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida dos munícipes. Desses vezes a Câmara ousa um bocadinho ainda mais, que é para mais projetos, para trazer mais trabalhos e criar postos de empregos para abranger o maior número possível de famílias. A bancada do MPD votou abstenção porque entende que o plano e o orçamento não contemplam todas as localidades do município. Uma grande parte do orçamento de investimento também da parte do governo, mas para aquilo que era linhas orientadoras e aquilo que era proposta de campanha do grupo do MPD, que consta do plano de atividade nem do orçamento. Uma outra forma de levaram a voto de abstenção é que várias atividades, várias localidades, que estão contempladas no orçamento. Os deputados do PICV votaram contra os dois instrumentos porque, segundo o líder da bancada, Antonino Pascoal, o plano de atividades não traz nenhuma novidade e não corresponde às perspectivas dos jovens. Infelizmente, mais uma vez, ainda ele não conseguiu atender aquilo que os jovens desta ilha estão a solicitar. Eles possuem na Assembleia nove deputados e tanto o plano de atividade como o orçamento do município para o ano de 2019, tanto um como o outro, foi aprovado com apenas cinco votos a favor. O Edil da Ribeira Brava Pedro Moraes defende que o orçamento é realista e vai permitir o desenvolvimento do município através de criação de emprego, investimentos no setor do turismo e requalificação da zona histórica da Ribeira Brava e da Preguiça. Nós definimos, portanto, como prioridades um plano turístico, portanto, para a ilha e também para o município. É crucial resolver este problema de calçadas, onde nós desfilamos o nosso carnaval, que é um produto de marca. O mau ano agrícola requer um planeamento, de facto, para que as pessoas possam garantir também um dia de trabalho. No segundo dia da sessão ordinária da Assembleia Municipal, ficou aprovado ainda o relatório da Comissão Eventual de Acompanhamento Socio-Econômico ao mau ano agrícola e a deliberação que cria o Estatuto da Rede Local de Trabalho.